Vocês sabem para que serve cada um desses daqui? Perfil de porta, perfil de transição, chapinha de acabamento, mesmo nível, DN? Você sabe a diferença entre eles e por que é necessário usar, principalmente no piso laminado, esse tipo de chapa? Não? Então fica aqui que eu vou te explicar. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner e o intuito desse canal é exatamente tirar as dúvidas que vocês têm no dia a dia de alguns produtos que a gente trabalha e por que cada coisa é necessária. Então é isso aí. Fica para o vídeo e vamos entender para que serve cada um desses daqui. É isso aí, pessoal. Para você que está procurando principalmente o piso laminado e não entende por que é necessário a gente colocar essa chapinha de transição nos ambientes, eu vou explicar para vocês. Tem gente que detesta, tem gente que gosta para fazer o acabamento, mas esse tipo de chapa aqui, ela é necessária, inclusive para garantia do piso laminado. Independente do fabricante que você estiver orçando, nessa divisão de ambiente, do corredor, por exemplo, para o quarto, da sala, para a cozinha, esse terminal aqui, ele faz, na verdade, parte da garantia, por quê? O piso, ele contrai e dilata por ser madeira. Se você não tem esse tipo de terminal, principalmente, por exemplo, de o corredor para o quarto, provavelmente no batente, ele vai bater e o piso laminado acaba subindo. Então vamos começar com o mesmo nível. O mesmo nível da Yoca Floor, ele é uma peça de plástico. Se a gente pegar, por exemplo, o concorrente, que é o da Dura Floor ou Quick Step, dependendo de outras máquinas que você estiver também cotando, ele é de MDF, tá? Basicamente, é a mesma peça, só que um é plástico e o outro é MDF, tá? Para que serve isso? Então, assim, depois eu vou mostrar na prática, colocando o piso para vocês verem as diferenças, tá? Mas vamos começar com o mesmo nível, ou perfil T. Porque você vem com o piso na hora, né, do corredor para entrar no quarto, então o piso, ele fica aqui embaixo, tá? Para ter essa dilatação e o piso do quarto está aqui, no mesmo nível, corredor e quarto, tá? Então ele serve para esse tipo de dilatação. Existem outros perfis, isso falando para piso laminado. Depois, em outro vídeo, eu vou falar sobre o piso vinílico, que são terminais mais específicos. Em alguns casos, a gente nem precisa usar, porque o acabamento do vinílico, principalmente colado, a gente chama de junta seca, coisa que o laminado não dá para fazer, exatamente por causa desse espaço de dilatação, tá? Então é isso aí, vem comigo, que agora eu vou mostrar aqui como o piso laminado, como funciona cada terminal desse, para você entender melhor do que eu estou falando desse vídeo. Na prática, agora, eu vou mostrar para vocês a funcionalidade de cada um desse terminal. Deixa eu chegar pertinho aqui de vocês, porque o foco é saber para que cada um desse serve, tá? Então vamos lá. Imagine que essa mesa é o contrapiso da sua casa, do seu apartamento. Pode ser uma cerâmica, pode ser um assoalho ou um taco. Inclusive, a gente tem vídeo aqui falando de instalação de laminado sobre madeira, né? Sobre taco. Importante vocês verem isso. Mas enfim, vamos lá. Essa é a base, perfeito? Seria o contrapiso. Então a gente vem instalando o piso laminado. E aqui é a pedra que eles entregam no banheiro. Imagina que aqui é a porta do banheiro. Ou aqui é a cozinha, o piso da cozinha. E aí tem aquela soleira ou o baguete de mármore ou granito, tá? O que acontece? O piso laminado não pode encostar nesse terminal. Exatamente porque ele é madeira e ele precisa dilatar, perfeito? Então aqui a gente cria o primeiro espaço de dilatação. Piso entregue da cozinha, a soleira, o porcelanato, a cerâmica, o que tiver aqui. O piso laminado tá mais baixo do que esse piso que foi entregue, tá? Então a gente vem com essa chapinha, tá? Pra tá fazendo... Ela tá pregando no chão. E aqui eu não poderia usar o mesmo nível porque ele ficaria abaixo, tá? O DN eu não tenho como usar de lá pra cá porque a peça não prenderia. Então nessa situação onde o piso laminado tá mais baixo do que o piso existente, a gente entraria com o piso parede ou PP, tá? Então como funciona? Ele é preso nessa chapa e encosta nesse baguete, enfim, na pedra que tá aqui existente. E aí o piso laminado encaixa embaixo dele. Ele não trava, ele fica levemente afastado, que é o espaço de dilatação, tá? Pra dias muito úmidos o laminado poder dilatar. Dia muito frio, né? Muito seco, ele contrai. Perfeito? Vamos pro segundo caso. Suponhamos que a construtora entregou o piso na mesma altura que o laminado vai ser instalado. Então aqui tem aquela manta acrílica que vocês já sabem, enfim. Aqui é o piso existente, tá? Aqui é o contrapiso. E ele tá na mesma altura do laminado. Aí a gente vem com essa chapinha que ela é presa no chão. Na Duraflor ela é de alumínio, tá? Então na Eucaflor ela é de plástico. Também depende do fabricante. A gente vem com o mesmo nível nessa situação. Ele é encaixado aqui na peça, tá? Se o piso existente for cerâmica ou algo assim, não tem problema. A gente pode encostar ele. E aí vem o laminado e novamente deixa esse espaço de dilatação pro piso poder trabalhar aqui embaixo, tá? Esse perfil é usado também no corredor. A gente veio com o piso laminado no corredor. Aqui a porta do seu quarto e aqui seria o quarto. Esse terminal ele costuma entrar embaixo da porta. Então quando a porta estiver fechada ele fica embaixo da porta no batente. Na maioria dos casos, tá? A gente também pode mudar um pouco isso. Então essa que seria a diferença. Outra diferença, tá? Você colocou o piso na sala, só que no quarto você não quer colocar. Ou você colocou o piso na sala, na cozinha ela foi entregue com a mesma altura. O piso que está na sala, a cozinha tem a mesma altura. Você não quer pôr nada aqui. A peça que a gente usa nesse caso é o DN, tá? Diferente nível. Então lembrando, vem essa pecinha aqui. Essa a gente vem e encaixa nela como trava. Mas basicamente ficaria essa questão da dilatação do laminado aqui embaixo do piso. Perfeito? Para ele poder dilatar. E esse aqui ele cria a diferença de nível que a gente chama. Perfeito? Vamos para um outro exemplo, tá? A gente estaria falando de um guarda-roupa no quarto e a gente vem e encosta o piso aqui. Esses terminais, eles são caros, tá? É um terminal mais custoso. Então nessa parte do guarda-roupa a gente pôria um baguete, por exemplo, tá? Algumas construtoras no contrapiso, eles entregam na laje zero, que a gente chama. Então imagine que naquela situação da cozinha você tem uma altura grande, tá? Do contrapiso para o baguete ou a peça de mármore que foi entregue. Essa altura ficaria muito alta. Você pode usar um perfil de dilatação aqui, mas o degrau é muito grande. Nesses casos a gente também indica o baguete para tentar minimizar a altura desse degrau sem você ter que fazer o contrapiso, sem você ter que subir o piso para ele se comparar aqui, tá? Então são algumas situações aí que a gente encontra nas obras. Frontal de escada, ele é uma peça também bem, assim, difícil de ser usada, a não ser realmente em uma escada, tá? Vamos criar aqui a situação. Você tem um piso mais alto, tá? E aqui embaixo vai criar exatamente um degrau muito alto. Ou do quarto, ou da cozinha, enfim. A gente pode vir com o frontal e fazer esse tipo de acabamento, tá? Porém também é uma peça de alto custo. Então alguns clientes até preferem fazer o acabamento com o DN nessa situação. Você tem um degrau aqui até, suponhamos, alto, né? 10, 12 centímetros. Em vez de usar o frontal, perfeito? Para dar esse acabamento, a gente usaria o DN bem rente aqui ao piso, tá? E tem a mesma função que é a dilatação do laminado aqui embaixo dele. Legal? Pessoal, eu acredito ter tirado as dúvidas aí de vocês, tá? Quanto a esses terminais, o que é usado ou não. Se ficou mais alguma dúvida, deixa pra gente aqui o seu comentário, tá? Tem o nosso Instagram, tem o nosso WhatsApp, segue a gente lá também. Deixa aquele joinha que ajuda bastante aqui no canal, tá bom? E é isso aí, espero que o conteúdo tenha sido interessante pra vocês. Mais uma vez, obrigado aí por nos assistir e siga a gente aqui também.